. 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 E agora pegou o que é lateral da equipe do Roma O time de São Bernardo e o Inoframe tem uma experiência E o time de Roma tem uma deficiência de Perete E ele está indo no ponto Outra vez para quem chega Pirk Vamos Tarreiro Pirk e ela vai lá É o Tarreiro e o Inoframe também tem uma experiência É o Naricudo, tocou agora o Pirk, subiu de cabeça Pirk É agora, Pirk chega no milho do Bacalé Bacalé rouba a bola, toca a bola no ato Ao ato, limpou para a esquerda, é agora Tocou agora, é espantágio Tocou, punido, vai dar seu gol, é agora Tocou, chega Pirk Uma pancada bateu, pra fora Pra fora O time do Roma Lampalá O Atosou com uma pancada na bola, é a tinta Lampalá É verdade, meu pai, é o primeiro chuteador A escória da ele, morreu lá Não tem certo, não tem direito Vai estar chutando O time do Roma está chutando Agora o time do João Bernardo Que só da experiência de um jogador ali E vai ter a bola, Lampalá Perdeu o tempo da bola Deu muita sorte, o Lampalá viajou Eu entro e não vejo que eu tenho medo de ganhar pra frente, não pode errar não, é bom ali e não vai colocar a bola Tá certo, Alvaro, trabalha a bola, Macaré, Macaré fez um fico de bola, outro chutando, 5 por Roma É agora pra frente, quem chega é o piste, o piste chega na bola, o piste chega de todas, muito bom zagueiro o piste Falta, falta, falta o Gilmar Concordia em cima do Juninho, outra bola, não pega, pegou Já pegou, já fazendo a bola, vamos viajar, de novo Juninho, já parece, ô Juninho, é a bola de novo Muito bem, toca aquela bola no meio, esse batalha pegou a bola, tocou agora de novo aqui, vai tocando agora no Juninho Juninho volta a bola, volta a bola no ar, o ar colocou a bola no chão, é agora, vai levar ali no fundo do tiro, vai nascer contra o Roma É agora, vai nascer contra o Juninho, bateu, chega o Ilha Branco e lateral pra equipe do Roma Olha o espantalho, muito bom, espantalho, vai soltar a pancada, é agora, perdeu o tempo da bola no espantalho E caiu a bola no Caio Cesar, é o Caio Cesar, vai armar contra o ataque, super nada, agora tocou o Caio Cesar Perdeu o tempo, deu a bola na bola Outra bola trabalhando de novo aqui, é o Nenicu, Nenicu tenta a bola, de novo a bola no Julinho Fuiu volta a bola aqui no Macalé, Macalé, trabalha a bola no Macalé, tem que tocar agora de novo com a delegação Vai fazer as bolas para o Tico, o Tico da Juventus livre, vai sair um cruzamento, se botar para o Fuiu o perigo O Tico fez o cruzamento, é agora, subiu, fica fora Mas a bola não saiu, a equipe do Bernardo é muito valente, o Nenicu, 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 o Nenicu Pega o Papagaio, uma defesa corajosa de Papagaio e quadriando o Bria lá pra lá É um grande ataque aí do Tico Sobernado, eu confesso que já conhecia o nosso emagre, um pouco de bola nisso aí, um grande lateral, vai eu, 0 a 0 Outra bola trabalhando aqui no Bulu, o Tico Sobernado está em cima, zaca, o Bernardo é muito forte, olha lá Deixa eu passar, sobrou a bola de novo aqui no Biel, Biel dentro, toca no Nenicu, o Nenicu, pega, bateu o leite, coloca no chão Volta a bola no Macané, Macané quer botar velocidade, é uma Macané muito serinha Volta a bola no Arthur, vai virar o jogo, não vira o jogo, não vira o jogo, não tirou a bola do Arthur O Arthur só quer ir a bola de novo pra trás, vai somar o Gato pra trás, viva o 1, viva o 2, o Arthur não marcam a falta ali, esse nisso falta Não foi nada, o Arthur não marca nada, e agora? Eu tive uma concórdia, e logo que uma concórdia, que zagueira aqui do Roma, e manda pra lateral e lateral, considerado É isso aí, o time do Rolando está mandando a bola para o Supernato, o Supernato não tem pressa na bala, e o Acabe está no peito da cartão. É o Caio César, é o grande, cabeça de área Caio César, volta a bola no treze, treze o trabalho Caio César, levanta a cabeça, tocou no Nito, jogou agora no Guim, fez palco, o Acabe não marcou falta, e agora é o Roma do Seto Abril, o espantário, e cima para os limpos do espantário, e colocou o Acabe está a frente, chegou o Acabe, caiu, desceu da bola, o Acabe está a falta, e vai tomar cartão, toma cartão Maré Delmar, o Jota vai cá, Delmar, toma cartão Maré Delmar, o Jota vai cá, Delmar, toma cartão Maré, Home, ele toma cartão Maré Delmar, ocional da palco, o celular, o respondeu para o Catão Maré, o Salmar foi muito forte e tem que tomar cartão Maré, tem que ser, está boa, é só muco, joga muito bem, vou tocar no ar, pro Macabé, sixa do maricuco jogar, Macabl é para a volta, não quer aparece, Macabé, topou agora no Gui,ica foi a doar o trabalho aqui, o Julio, University of Q E jogou a bola, a bacalheira a bola! É um jogo decisivo, é um jogo jogador bastante, mas era muito fácil, quebra. E aí o chute agudo, jogou muito pouco, 0 a 0. A Willian, a Willian, o Willian segura a bola, explica o jogo, o jogo favorável, só o Bernardo, o Willian não tem pressa, grande zagueirão, o Willian fica rodado na base, mas toca errado o Willian. Deixa a bola trocando de novo, trabalhando aqui, agora de novo, o Espantagem trabalha na bola, é lateral para a equipe do Romba Lambala. Você tem um sentimento de estímulo nosso, bateu corretamente. O Artes Barqueiro volta a Lambala, o lateral, ele volta. O Artes tocou agora para o Artes, olha o Artes, vai virar agora o Macalé, o Macalé vai tocar aqui no microfone, o microfone vai levar essa bola dentro de fundo, é agora, é a vez que tocou, é agora, tocou, pegou, de novo, trabalhou, é Espantagem, bateu! Pega, Zerfinho! Pega, Zerfinho! Zerfinho vem atajar, de novo, contra a mão, sobre mim, melhor passada do Roma, boa bola trabalhada de novo, bola toca na mão, vai tomar cartão, Tico! Tico cortou a bola com a mão, vai tomar cartão, toma cartão amarelo, lateral direito, Tico da equipe do Roma! Correto, eu sou o Wagner, a companheira, em cima do braço, a uma é a Bala! É, a Bala! O Wagner está distribuindo cartão à vontade, vai ter jogador expulso aí, Ana Bala! Estilo, eu não é, senhor Bala! Estilo, eu não é, senhor Bala! Estilo, eu fiz o jogo aqui, nós vamos ver que o jogo vai soltar, eu lembro de choque, começa a soltar a Bala! Mas joga, olha, duas equipes que estão no mercado aí, eu estou gostando aí do PCC, o 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 PCC. Vai pegar o Ilha Branco, daquela distância lá, muito longe para ele não, Ana Bala! Vai pegar o número 4 aqui, o Ilha Branco, muito rodado na base, conhecido aqui do nosso corpo, na Rádio Imperatriz. O Oscar está começando ali com o banco do Roma, começando com o Rony Hudson, Ana Bala! E vai, vai expulsar ela, Ana Bala! Vai expulsar o Rony Hudson, Ana Bala! Pelo que o Acre falou ali, vai mandar tapando o Rony Hudson para a próxima vez, Ana Bala! Vai pegar o Ilha Branca! Um tiro praticamente no meio da rua, o Ilha Branco! É agora! O Acre deu condições! Chegou a bola! É o Ilha Branco! Chuta muito a Ana Bala! E o Zal está atrapalhando o Papagai! O Papagai está chegando em pazada, não! Estou pensando no final ali! Vamos ver! É agora! É o Ilha Branco! Faz uma pancada! É agora! Bateu! Para fora! Para fora! Uma pancada do zagueirão o Ilha Branco, Ana Bala! Uma pancada do zagueirão o Ilha Branco, Ana Bala! Doce e o Estrela Branco, Ana Bala! E a torcida do São Fernando começa a dar um grifo que guerra rama lá! A torcida do São Fernando começa a dar um grifo que guerra na bala! A gente pode fazer isso A gente pode fazer isso É agora! Vai deixar o povo Apo Fazer! Vai gritar! Pra fora! Pra fora! Apo! Uma jogada bonita do tipo Colocou o Apo E a bola desfilou no pique E vai pra fora o avaliente de penteio Nada a ter ganhado Do lado direito do gol Do lado direito do gol Apo! 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 0 a 0! Grande ataque! Vai bater Tico! Vai bater aberto! Fiel de Marcos Torres A área! Vai nascer o ponto Roma! Vai ter o Tico até o vento! Subiu do mar! É agora! Pega Gefinho! Pega Gefinho! E segura firme! Agora é o Tico Supernazio Que tem pressa na bala! É! Volta a bola Caio Cesar! Caio Cesar trabalha a bola! Volta a bola aqui no NGRI! É! Agora Gefinho! Toca errado o Gefinho! Volta a bola trabalhando de novo! Aí volta o Tico! Tocou errado o Tico! Tocou o Caio Cesar! É agora! É o Tico Supernazio! É o Tico Supernazio! É o Caio Cesar! Que tem uma bola Caio Cesar! Volta a bola tocando aqui no NGRI! Muito diferente! Volta a bola de novo no Climiel! Climiel! Toca a bola aqui no Pacalé! Pacalé! Vão cabecear! Estudando o jogo Pacalé! Vai tocar a bola agora de novo aqui no Climinho! É! Vamos até a ligação! Vai tocar no NGRI! Continuar foi no Climiel! De novo, volta a bola! A Esportálé vai parar de ligação! Desligação do Tico! Tico vai tentar de fundo! Vai nascer e volto! Vai nascer e volto! E agora! É o Tico! É bom! Cruzou! É agora! Mas bateu! Outra vez! Segura a bola! Descura a bola de novo aqui no Climinho! Perde a bola! É Mgou Fazaga no Sobernato! Alã! O Tico Roma queria mais mas não tive competência! Mas a bola caiu no centro! Esportálé! A Esportálé é muito bom! É agora Esportálé! Ficou a bola para o quadro do chão, vai voltar no tipo, levanta a cabeça e ninguém aparece lá no microfone, pega a bola também, pediu a bola, é agora topou de novo, agora o microfone vai tentar fazer a fita, falou a rapa de vaca, tenta dar a rapa de vaca, não cai, caiu na bola, virou aqui agora lateral para a equipe do Roma. Ela só bateu rápido, bateu de novo, tem a bola de novo, tem a bola de novo, tem a bola de verdade, vai espantar, vem virar o jogo, virou o jogo, é agora, melhor com o Clésio, pega a bola, fica a fita, fica a bola, fica a fita, fica a bola e é zero a zero. O Arcos está caindo ali, olha lá, o Arcos da equipe do Roma, o Arcos, camisa 8, caído aqui no centro do campo, olha lá. O Arcos está caindo ali, olha lá, o Arcos da equipe do Jerusalén está caindo, olha lá, o Arcos, camisa 8, caído aqui no centro do campo, olha lá. A cozinha do Roma não desanima Mesmo sabendo que o Roma tem que descer de qualquer maneira É, o jogo está bom, 0 a 0 Estamos aqui com a coisa, a distribuidora do Alipim A melhor distribuidora do Rio de Janeiro Errou o português do Afim E agora, caiu no pé aqui do Buiu É o Buiu, tem a bola, o Buiu pro Grézio Outra vez aqui, o Jeffinho está favorado Agora está queimando o pé dele, Alambala E o tipo do Roma está pressionando A pressionada de Narigun, segura a bola Narigun Coloca no chão, vai ter que fazer a ligação É a Narigun, tocou o pedido E agora, fez a ligação, está com o Jeffinho Vai na pessoa, e agora, escanteio Escanteio favorável a equipe do Roma, Alambala E só dá a equipe do Roma Vai bater microfone, vai bater pressando É, vai, bate só pressando, Alambala E o Jeffinho já conhece o microfone E já falou mesmo, não pode deixar bater É agora, bater microfone, vai bater pressando Não tem o Jeffinho, não pega na bola É agora, não vai bater, pega o Jeffinho Uma defesaça do Jeffinho, Alambala O Tito soltou a pancada O Jeffinho pegou, mas o Tito do Roma está em cima Volta Volta Levou a bola com a mão, Alambala, no espantagem Vai tomar cartão espantagem Toma cartão, Mariano, espantagem Colocou a mão na bola, Alambala Correndo, Alambala Colocou a mão na bola É, o William Branca, vira a bola no Cleiton Trabalhou a bola, perdeu a bola É agora Perdeu a bola com o Guilherme Agora, vai botar o Guilherme Voltou a bola na cidade É agora o Guilherme Muito bem marcado E agora, de novo, voltou a bola O William Branca, vai se fez Voltou a bola, o William Branca Vai botar a bola, o Leomar Leomar, vai botar a bola agora de novo Vai botar a bola no Pinto O Pinto vai tocar no Cleiton Cleiton tocou de novo, tocou a bola no Leomar Leomar, toca a bola, cai o Céssas, cai o Céssas periente Leomar, coloca a bola, coloca a bola para tirar Leomar, coloca a bola, coloca a bola para tirar Tocou a bola, tocou a bola, coloca a bola Aqui é o William Branca, Alesson Chama-se a companheira para aparecer Aqui aparece, Alesson do jogo Ficou com ele, é agora o Darlson Caiu, colocou a bola na bola, é falta 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 do Alesson, o Darlson, Alambala Quatro minutos de tolerância, Alambala Isso aí Outra bola voltou na bola de novo Aqui é a bola para o Linho Essa bola para o Linho Pinto Leomar também, levantou a bola Subiu, emprega, emprega Impedimento O arco deu condição de novo Voltou a bola Agora não pode errar Quem chega na bola de novo Aqui é o Pinto E é lateral para o Roma Já estava impedindo ali O Dria na bola É o Juninho, olha o Juninho Juninho trabalha a bola espantagem Vai espantagem Vai virar o jogo, virou o jogo, virou o jogo Se o Tico pegar é perigo É a bola, é o Tico Vai levar a bola de fundo Não, leva a bola de fundo Volta a bola do Atos Olha o Atos, trabalha a bola Vai tocar a bola do Macaré Macaré tenta achar o companheiro barril Colocou, bateu no Macaré Bateu Pra fora Pra fora Um fitaço do Macaré Alambala Tá certo, Alambala Pega a chumar com corte Vai botar a bola o Biel Olha o Biel Volta a bola o Macaré Macaré não quer botar a bola pro Tagai Macaré acha que o Tagai não tá favorável Macaré joga muito Volta a bola, tenta viajar É agora Só tô aqui agora o Fis 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 intervenção No fogo, o Gomba não saia na cara do clipe com o Jefinha na balada. É, volta! Caiu certa, caiu certa no Belmar. Belmar tem pressa, toca a bola no Cleiton. Cleiton vira o jogo, dá um chute pra frente. Se pegar e viria, o Eric Elit, ele pegou. Colocou ela no chão, colocou a bola no chão. Vai tentar trabalhar a bola, trabalhando a bola. É agora, o Jelit, ele tentou tocar. Toca errado, o Jelit. A bola tá queimando o pé dele ou não, vai lá? Acerto, concorda, concorda. Vira a bola, vira o jogo. Vai aí, volta mesmo pelo Biel. Ô Biel, tem que trabalhar a bola, Biel. Volta a bola no meio, tocou no ar. O ar levanta a cabeça. É agora, mudou no Biel. Biel tem que trabalhar. Agora você tá achando o microfone. O ar com o microfone. Tocou agora o Macaré. O Macaré não botou fogo. É agora. Não pegue em vantagem. Agora o contra-ataque é a equipe do Bernardo. É agora. É o Juninho. É agora. É o Bruninho. Ficou. É o Bruninho. Bateu. Pega. Escanteio. Escanteio. Papadá e pegou a bola. Vai bater o voo, parece que ele saindo. Vai bater, Clésio. Agora pelo lado esquerdo, olha a bala. O Clésio bate muito bem. É o ataque do Supernato. São muito bem estabelecido. Olha o perigo aí. O Clésio vai bater fechado. Bateu fechado. É agora. Subiu o Tri. Também. Outra vez. O Arpaca falta. E termina. Termina o primeiro tempo na bala. Zero a zero. Zero a zero. Um jogão. Os dois equipos podem ficar ali. 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 Vamos pro lado do Roa. Vamos Sobernato. Agora. Que vai matar o jogo. É o dois senadores. Vai começar agora. Com certeza. Deve fazer outra justificação aí. Pro Supernato. Pelo Supernato. Aí vai pegar o mundo doido. Isso aí vai ter o outro. Um jogo. Uma tarde. Muito bonita. Aqui no estado. Independência. As torcidas. Sobernato. Que do Roa. Proclarecer em massa. E daí. A Rádio Imperatriz. Fazendo mais uma grande decisão. É uma partida muito boa. Com o tempo de jogo aqui. Praticamente. Lá e cá. Lá e cá. Tempo de jogo aqui. Da Rádio Imperatriz. E a gente olhando aqui. Analisando os jogos. Essas partidas. São todas. O time do São Bernardo. Teve a participação. Muito grande. Jogo. Mas perdeu. No contra-ataque. O Bernardo. Saiu muito apavorado. Com certeza. Vamos ver com você. O lateral esquerdo. Do Noribu. Aqui. Do lado do Alma. Aqui. Vem armando o jogo. Muito bem. Né. O espantário. Que você falou lá. O espantário. Muito bom também. Não está armando. De acordo com o Noribu. Você pode ver que a jogada. De ataque. Do Roma. Está saindo só do lado esquerdo. Do Noribu. E através. Do espantário. Quando a põe o espantário. Está com a bola no pé. O São Bernardo. O time mais consciente. O time que toca a bola. Melhor. Está só de vista no jogo. No segundo tempo. Agora. Eu espero que as duas equipes. Ataquem mais. Porque as duas. Juntou no sistema. Fato 5-1. O Roma. Tentou abrir agora. No finalzinho. Tentou abrir o jogo mais. Mas a equipe do São Bernardo. Suportou muito bem. Está aí. No final do primeiro tempo. 0-0. E no segundo tempo. Vamos esperar. Um grande momento. Para essas duas equipes. É. O Roma. Tem 45 minutos. Para vencer o jogo. Se empatar. São Bernardo é campeão. Na balada. Com certeza. No time do Roma. Você veio. Atacou mais. Que o time do São Bernardo. Teve mais perigo. Com certeza. O Rony. Deve conversar com o jogador. No mestre. O Fernandes. Eu já estava dando uma dura ali. O cara estava saindo do campo ali. Eu já estava dando uma dura. No jogador dele. Eu já estava dando uma dura. Não deu a chamar a atenção aí. Como você aconteceu aí. No primeiro tempo. Com certeza. Teriam bons momentos aí. No segundo tempo. E o bom público né. Lamba. Olha. Muita gente né. Nós temos aí quase 3 mil pessoas. No campo. Está aí. Uma grande papel aí. Nessa grande final. No jogo. O São Bernardo. O Jefinho. Foi. Foi trabalhado aqui. 2, 3 bolas. Trabalhado. Pegou uma defesa. Difícil. No pé do Tico. Não é Lavares? É com certeza. Mas vem no começo do jogo aí. O jogador Bruninho aí do São Bernardo. Lá meteu a bola na trava. Com menos de um minuto do jogo. Não é Lavares? Então. Depois que a bola na trava ali. O bom acordou mais um pouco. O Papagaio. Como é um jogador experiente. Um jogador já voltado aí. Cheio de títulos. Copa da Tiaia. Copa Cais aí. Copa da Confidência. Copa da Centenária. Aí o Papagaio tem essa boa tensão do jogador aí. Porque. Onde o Crenzo está do lado direito. O lateral do São Bernardo. Não pode errar. Um jogador muito amiguroso. Vai na linha de fundo. Muito bem. Tá aí o Papagaio. 0 a 0. Um grande jogo. E no segundo tempo aí. Tem mais emoções. É isso aí. O Crenzo. Bom lateral. Lateral direito aqui da equipe. Do São Bernardo. Jogou muito bem aqui no primeiro tempo. Mas a realidade. Que o Crenzo joga muito bem. Mas o Willian Branco. E o Pitty né. O Ronaldo Pitty. São bons zagueiros. Né Lavares? É. O Willian Branco já é conhecido aí. Né. Né. O Willian Branco. O Willian Branco. O Willian Branco. Apareceu pouco no jogo. Mas o Leomar. Tá fazendo a partida muito boa. Leomar joga 4x7 aqui. Hoje aqui. E o Caio César. Caio César. Ele corre o canto todo ali. É um. O Caio César. É aquele. Aquele carregador de piano. É um. Número 8. É um. Com certeza. A zaga. E até intermediária. No meio de campo do São Bernardo. É muito bom. O. 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 É. O. O. O Bruninho, que é o centroavante aqui do São Bernardo, ele tá voltando pra buscar a bola lá, Bala. Com certeza, tá buscando por quê? Porque o time do São Bernardo joga em contra-ataque, em bloco, né? Eles atacam sempre em bloco. Então esse ataque em bloco, eu acho que o jogador da frente vem buscar a joga aqui atrás. E o Gelli, da equipe do São Bernardo, que joga com a 10, ele não tá fazendo aquela partida que nós esperamos, né? Com certeza, ele é um grande jogador também, jogador rompado, né? Tem um título também, tem um título em outro lado também. Mas não sei o que, João. No segundo tempo, é que o pessoal vai mostrar as pedras aí, né? Tá certo. E o Adriano, que é o Dri, é muito perigoso. O Dri, ele aparece toda hora, mas tá jogando sozinho. Porque o São Bernardo, ele tá jogando o erro do Roma. O Roma tá aqui com o Papagaio. O Papagaio fez duas defesas fantásticas, né? Foi, as poucas vezes foi chamado pro jogo, trabalhou bacana aí. O Papagaio, o Papagaio, é uma liderança, né? Tão tanto na asfalta, um comando ali atrás dele, destruindo o jogador dever ali atrás dele. Por isso que o Roma tá com essa defesiva muito boa aí. Tão por experiência lá atrás, tá? Destruindo o jogador muito bem. Então o tipo do São Bernardo é um time bem técnico. Tem o Gefir no gol, já arrotado, experiência, tem o Irobranco, tem o Atávio e o Ninho, tem o atacante muito bom. Oi, como é você? O Juninho é um atacante jogado tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O Juninho tá ficando muito na central e não tá mostrando o futebol dele. É logo o Juninho começar a cair tanto pro esquerdo, quanto pro esquerdo, pro lado direito. O Juninho vai mostrar mais futebol e quando chegar, tem o gol. O São Bernardo vai mostrar mais técnico, né? Mais top bola, mais constante, jogador experiente, já arrotado. O Roma vem com alguns jogadores experientes, mas tem bastante jogador novo também. Tá aí. Um grande jogo. Um grande jogo, ganho com o mesmo tempo aí. Tá aí. Zero a zero e o segundo tempo vai transformar aí em final. É, o Roma tem o lateral direito do Tico, que ele tem que ter mais aprimoramentos. Chega toda hora na casa do gol, mas não tá sabendo fazer aqueles cruzamentos importantes para que o Puiu e também o Juninho decidem o jogo. Então o Tico, a bola vai nele toda hora, mas não tá sabendo fazer os cruzamentos. E o Gilmar concorre muito bem na zaga, jogando pra três. Piel, não posso nem falar que não tá deixando aqui o Geri nem o Tri pegar na bola. E também tem aqui o Macalé. O Macalé é o homem do jogo do Roma. É o cara do jogo. É o... Pega na bola, a bola tem que ir no pé dele. Quando vai no pé dele, vai no pé do Rafa. Então, esse é o esquema aqui do Rony Luz. O Macalé, com a 5 e os dois jogadores aqui, que comandam esse meio do campo aqui do Rony Luz. O Macalé já conhecido da gente aí, já, né? Mas o Macalé é o jogador chulo pra gol.